A gente vai falar de esporte na melhor idade, ou na terceira idade. Tem gente que não gosta que fale melhor idade, não, né? Eu encontrei com o senhor no elevador um dia, uma mulher entrou e disse Ah, o senhor está na melhor idade. Eu disse, melhor idade porque não é a senhora, eu tô aqui todo dolorido. Então, tem gente que não gosta, mas eu conheço um cara que corre todos os dias ali na Praia de Camburi, todo dia. Ele corre, já é um senhor, e ele correndo na Praia de Camburi quando ele de repente encontra uma menina bonita, gostosa, e ele doido pra passar o rodo, sabe? Chegou assim na menina, aí disse Ei, minha filha, vamos comigo ali pra uma ilha deserta? Ela disse, seu velho safado, me respeite. Eu não vou com o senhor em ilha deserta nenhuma, não. O senhor não tem nem respeito, o senhor podia ser meu pai. Ele disse, podia, mas sua mãe também não quis ir comigo na ilha deserta e deu esse problema. Eu não sou seu pai.